Olá pessoal, tudo bem? Quem me conhece e já viu meus vídeos sabe muito bem que eu sempre digo para tomar cuidado com os anti-inflamatórios. Tomar medicamento anti-inflamatório demais faz mal para o coração. Pacientes que infartaram e tem pressões muito elevadas devem evitar ao máximo o uso desse tipo de medicamento. Ele pode aumentar ainda mais a pressão, causar quadros de angina, que são as dores no peito. Inclusive já fiz um vídeo e falei sobre alguns anti-inflamatórios naturais. São substâncias bem conhecidas para a maioria de vocês, como a cúrcuma, o alho, o alecrim. Nesse vídeo vim falar de uma outra planta com benefícios surpreendentes e que você pode ter na sua casa, em vasos ou no jardim e que também pode te auxiliar no combate de dores e inflamações. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, meus coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Resolvi fazer esse vídeo depois de ter visitado meus pais lá em Açaí. E lá no quintal deles tem uma área ali com várias plantas, verduras e algumas árvores ali com frutas. Fiquei interessado então em saber mais sobre algumas plantas que tinham lá e uma delas me chamou muito a atenção. Aora Pronobis. Você já ouviu falar? Já faz uso dessa planta no seu dia a dia? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. A Aora Pronobis estava lá no quintal, ela parece ali uma trepadeira cheia de espinhos, né? Sua folha ela é verde escura, um pouco mais grossinha. E quem diria que aquelas folhas teriam tantos benefícios para a nossa saúde? Então ela é comestível, mas poucas pessoas sabem disso. O nome científico da Aora Pronobis é a Peresca Aculeata. Suas folhas são ricas em fibras e proteínas e você pode consumir como salada, sopa, caldos, colocar num shake, por exemplo, do jeito que você preferir. Eu comi ali, por exemplo, com uma sopa. Então você pode consumir todos os dias se você quiser. Ele tem muitos aminoácidos essenciais, como triptofano e alisina. Tem minerais como cálcio, fósforo, ferro, vitamina C, vitamina A, vitaminas do complexo B, ou seja, ela é super nutritiva. Imagina se você tem um vôzinho, por exemplo, na sua casa sem apetite, com anemia, com dificuldade de deglutir. Não seria interessante ter uma plantação de Aora Pronobis num canteiro ou num vaso? Você poderia colocar aí em shakes batidos no liquidificador, por exemplo, né? Você poderia colocar num caldo. Aí são várias opções, né? Mesmo você que se sente bem, que tá com a saúde 100%, por que não comer na salada uma planta tão rica em minerais e aminoácidos? Vamos então aos benefícios da Aora Pronobis. E fica comigo até o final do vídeo, tá ok? Aproveita e compartilha esse vídeo com o máximo número de pessoas, pessoal. Pensa no tanto de gente que não conhece essa planta tão proteica, tão acessível, que pode ser achada aí ou plantada em qualquer canteiro, né? Pode ser plantada em qualquer lugar e pode melhorar a saúde de muita gente. Então compartilha nos grupos de WhatsApp. Lembra também de me seguir lá no Instagram, né? Pra quem ainda não me segue, que o Instagram é a rede social que eu posto mais coisas do meu dia a dia. Lá também tem bastante conteúdo interessante. Mas vamos então para os cinco benefícios da Aora Pronobis. Primeiro, é uma ótima fonte de proteína. Ela é uma proteína vegetal. 20% da sua composição é de proteína. Então a cada 100 gramas da planta, 20 gramas é de proteína. É muita proteína, pessoal. Pra você ter uma noção, 20 gramas de proteína é como se você comesse ali três ovos ou um scoop, uma dose de whey protein. E a diferença, é claro, é no preço, né, pessoal? Por exemplo, o whey protein é caro. Já Aora Pronobis não vai te custar nada. Além disso, ele tem muito triptofano, que é utilizado pelo cérebro ali junto com a vitamina B3 pra ajudar o corpo a produzir serotonina, neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar, popularmente até conhecido como hormônio da felicidade. Segundo benefício, é bom pro intestino. Como tem bastante fibra, o consumo da Aora Pronobis ajuda na digestão e no funcionamento do intestino. Muitas pessoas sofrem com prisão de vento, principalmente as mulheres. Então, por que não ingerir ali todo dia umas quatro folhas da Aora Pronobis? Ela pode sim melhorar a tua prisão de vento. Terceiro, ajuda no emagrecimento, pessoal. Pra emagrecer, eu já falei, não tem fórmula mágica. Sempre digo pra fazer uma dieta adequada e bastante exercício físico. Mas a Aora Pronobis pode te auxiliar no emagrecimento, porque ajuda você a ficar com mais saciedade e pode ser ingerido por pessoas que já estão fazendo dieta pra emagrecer, porque ela tem muita proteína e baixo teor calórico. Mas e aí, você tá gostando do vídeo, pessoal? Então curta o vídeo, se inscreve no canal. Depois eu vou deixar o link do meu Telegram aqui na descrição do vídeo, pessoal. Pra quem não sabe, o Telegram é um canal de comunicação muito bom, porque você pode tirar todas as suas dúvidas uma vez por semana. Então, uma vez por semana, eu abro o canal lá e você pode deixar suas perguntas, que eu respondo lá todas as perguntas. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá, é certeza que se você perguntar alguma coisa, eu vou responder, porque lá eu tô em tempo real, tá? Vamos então pro quarto benefício dessa planta super nutritiva. Previne a anemia. Anemia, como ela tem bastante ferro na composição, mais do que a beterraba, por exemplo, mais do que a couve e o espinafre, ela é uma ótima opção pra ter no seu dia a dia. O ferro, normalmente, ela precisa ali da vitamina C pra ser absorvida pelo nosso corpo. E esse é outro componente que também tá presente na hora pronobis. Então, se você tá tratando já anemia, acrescenta a hora pronobis nas suas preparações, vai ajudar ainda mais a subir os seus níveis de hemoglobina. E, finalmente, quinto benefício, ele é cicatrizante e anti-inflamatório natural. Como eu disse no começo do vídeo, a hora pronobis tem poder antioxidante, mas também é um anti-inflamatório natural e ajuda na cicatrização. Por ter vitamina A, vitamina C, ela ajuda a inibir os danos causados nas células. E isso previne o envelhecimento pelo seu poder antioxidante. Ajuda na saúde da pele, do cabelo, das unhas, da visão. E, é claro, se ela é considerada um anti-inflamatório natural, ela vai te ajudar também nas dores crônicas. Outro benefício, como ela tem vitamina C, ela fortalece o nosso sistema imune, né? Então, viu como é que essa planta é benéfica pro nosso organismo? Mas, doutor, tem algum efeito colateral? Até agora, não há registros de efeitos colaterais. E, mesmo assim, como eu sempre digo, faça tudo na vida com moderação. Você não vai ali cortar o pé todo da hora pronobis e comer tudo num dia, né? Pra quem não sabe, além da folha, você pode usar até a flor da planta, que ela também tem um sabor ali adocicado e também pode ser consumida. Só toma cuidado, então, quando for retirar as folhas e as plantas, porque, como eu disse antes, ela tem ali espinhos e pode até te machucar. Depois, você me conta se experimentou a planta, se fez algum preparo especial pra ela e o que você achou do resultado. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.